A gente coloca acerta elétrica, arame, portão eletrônico, interfone em casa para ter mais segurança. Mas às vezes um simples descuido e os ladrões entram na residência. Além de investir em tecnologia, é preciso desconfiar sempre de estranhos que batem a nossa porta. Quer saber por quê? Larissa Marques conta pra gente. Se antigamente, para praticar crimes, os bandidos usavam armas e ameaças, hoje eles apenas tocam os interfones, contam uma mentira e quem não tomar cuidado acaba abrindo o portão para o perigo. A sogra desta empresária acabou caindo numa armadilha assim. Foi numa sexta-feira pela manhã, tocou o interfone, ela foi atender, era uma mulher se identificando, que era da zoonoses. Porém, a mulher não estava uniformizada e nem com crachá da zoonoses. A minha sogra questionou por que estava tendo uma nova visita, sendo que houve uma visita na semana anterior. A mulher falou que devido a uma epidemia que estava acontecendo, eles estavam fazendo uma nova visita nas casas. A minha sogra questionou do uniforme e do crachá. Ela falou assim que por ser nova funcionária, ainda não tinha recebido nem a roupa e nem o cracházinho. A mulher entrou na casa, fingiu que estava à procura de focos da dengue e depois pediu para usar um banheiro. A família acredita que a mulher deixou o portão encostado e ao entrar no banheiro, enviou mensagem para que outra pessoa entrasse na casa e roubasse dois mil reais que estavam numa bolsa, no quarto da idosa. Será que foi realmente essa mulher, apesar de ter sido a única visita que teve na casa? Porque a minha sogra estava juntando dinheiro para pagar a conta. Quando foi, na semana seguinte, houve mais dois casos no mesmo bairro, com pessoas idosas, com a mesma versão da história. Uma pessoa de zoonoses querendo visitar a casa. Nos últimos cinco meses, a polícia registrou cinco ocorrências deste tipo em Uberlândia. Este funcionário da zoonoses faz um alerta. É uma exigência no centro de controle de zoonoses o uso de colete e o agente de campo. O uso de colete e o uso da blusa. Ambas têm uma numeração, têm o logotipo da prefeitura, o colete dos agentes de campo é azul e a blusa é cinza. E aí tem a questão do crachá. Todo agente de controle de zoonoses tem o seu crachá. Se por acaso, no momento ali, ele não estiver com o crachá, quem está de dupla com ele na rua do lado de fora, provavelmente, com certeza, vai estar com o crachá. Então é indispensável, né, para a população se sentir mais segura, pedir o crachá. De acordo com a polícia militar, os bandidos estão acima de qualquer suspeita. Eles escolhem alvos fáceis, como idosos e pessoas que ficam sozinhas em casa. Observam por um bom tempo qual será a próxima vítima e, em seguida, partem para a ação. Eles se passam por funcionários e aí têm acesso à residência. E no interior da residência, ele pode cometer vários tipos de crime. Na minha pesquisa, constatamos ali furtos e estelionatos, né, onde houve um prejuízo patrimonial para alguém ali, sendo dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos, foram levados dessas pessoas. Ainda de acordo com a polícia militar, o centro de controle de zoonoses não é o único órgão público usado pelos bandidos. Outros também já se passaram por funcionários da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, empresas de telefonia e o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. A primeira atitude é ligar no 190, mas pode ligar também para um parente, ligar para um vizinho e aí formar ali uma rede de proteção para que, quanto esse pessoal chegar e estiver fazendo serviço ali na rede elétrica, na rede de telefone ou na rede hidráulica, e aí todos vão ficar sabendo que ali está tendo esses concessionários. Tomando os cuidados necessários, o centro de controle de zoonoses pede que as pessoas continuem permitindo que os agentes da Dengue entrem nas casas, já que o combate ao mosquito Aedes aegypti tem que continuar. Nós pediríamos que não só abrisse o portão para que o agente fizesse o seu trabalho, mas que a população também ajudasse, que a população também fizesse o controle na sua casa, a limpeza da sua casa, para evitar que o mosquito se prolifere. Pois é, todo mundo tem que deixar claro que o agente de zoonoses entre em casa. Mas ainda que o agente esteja vestido devidamente com o crachá e você tiver dúvidas, não se sentir seguro, é só ligar no centro de controle de zoonoses e confirmar a identificação do funcionário. O telefone, anote aí, é o 3213-1470, vou repetir, 3213-1470.